Olá pessoal, para quem não me conhece eu sou o Jimmy, eu sou morador de Resende, interior do Rio de Janeiro. Então eu estou falando isso porque, para mostrar para vocês como que é o meu clima, que o meu clima é muito quente, principalmente agora nessa época de verão. Então no final de verão ainda é bastante quente. Então, as minhas orquídeas, tem algumas que estão plantadas no vaso, como essas daqui, eu retirei, porque elas não estavam se dando bem. Eu acho que é devido ao calor, muito abafado, não estavam se desenvolvendo com as raízes no vaso. Acredito que seja isso. Então hoje eu achei essa tábua aqui, olha, essa madeira, uma madeira, eu acho que é dessas de construção que as pessoas usam, depois acaba descartando, né? Então eu encontrei ela, eu já estava esperando para me fazer, é, encontrar uma madeira ou um tronco, para me fazer o replante desses denfau. São todas denfau. Denfau é um, é um dendóbrio híbrido, ó. E eles são bem floríferos. E eu simplesmente vou fazer assim, gente, olha, é uma madeira bem grande, ó, maior do que, ó. Eu vou colocá-la aqui para mostrar direito para vocês, melhor. Essas mudas aqui, assim, porque ela é pesada para não amassar a planta. Acho que é melhor pôr assim. Eu vou plantar, começar plantando no meio, então a madeira é bem alta, eu não quero plantar muito na ponta, que talvez eu vou cortar, é muito alto. Então, não tem mistério, gente. Olha, eu vou pegar ela assim. Se o broto dela está nascendo para cá, então esse eu vou colocar encostado na madeira, para que ele possa ir grudando assim. Porque se eu colocar aqui para fora, ele vai crescer para cá. Crescendo para cá, ele vai subindo, vai indo para o lado. É uma madeira, olha, ela é um pouco achatadinha. Então, vamos lá. E eu estou usando um barbante. Vou colocar mais assim, que fica melhor para ver. Talvez, eu estou com uma, deixa eu contar aqui, uma, duas, três, ó, tem umas pequenininhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Com onze defaults para plantar. Então, para o vídeo não ficar muito grande, talvez eu não mostre plantando tudo. Não há necessidade. E lembrando também, que miás denfal são orquídeas que gostam de bastante claridade. E tem pessoas que já vi cultivando até em pleno sol, amarradas em árvores. E muito importante, para todas as orquídeas isso serve. Orquídea gosta de se sentir bem firme. Seja qual for o tipo de replante, no vaso, no tronco, na madeira, na árvore. É preciso deixá-la bem firme, para ela se desenvolver. Porque se dá um vento, ela balança, acaba prejudicando as raízes, aí ela não vai para frente. Ela tem que ficar bem firme. Ó, essa já está bem firme. Agora, eu vou cortar. Agora, eu vou pegar essa daqui. Procuro o lugar que ela está se desenvolvendo, para colocar, como eu falei. Tem até um isopor aqui, cuidado na raiz. Eu nem cortei as raízes também, não, gente. Deixei com as raízes, mesmo que não estão boas. Assim que não estão... Como que eu posso dizer? Não estão vidas, que estão mortas. Eu deixei. Porque... Como elas vão ficar ao ar livre, não tem problema. Elas amarradas, elas têm menos chance de apodrecer. Então, a mesma coisa. Deu umas duas, três voltas com o gargante. Aperto bem. E corto. Olha como que está ficando, gente. E ele é bem grande, vai dar para plantar bastante. Colocar aqui assim, fica mais fácil. Encontrei um jeito melhor. Agora, vou colocar essa daqui. Como tem bastante muda, também vai ficar, é... Vou poder deixar... Não preciso deixar um espaço muito grande, intervalo de uma para outra. E na hora que começar a florir, como tem bastante, eu acredito que esse arranjo aqui, ele vai ficar florido o ano todo. Porque sempre... Não lembro se foi dez ou onze, intervalo que eu vou plantar aqui. Enquanto um está sem flor, acredito que a outra vai florir e assim por diante. Olha essa daqui, gente, como é que está? Só estão os bulbos, mas eu ainda vou plantar. Mesmo assim, eu vou plantar. Porque está tão verde, olha, eles não estão mortos. Pode vir dele brotar. Eu não dei aquela limpada nas raízes, não lavei, nada disso, só tirei. Conforme eu for jogando água, naturalmente, esses resíduos de substrato, ele vai saindo. Eu gosto de lavar, a não ser que a planta estiver doente. Aí, eu lavo. Porque pode conter fungo, bactéria, é bom lavar. Mas, se a planta só não está indo para frente, porque ela não está gostando do tipo de cultivo, que é esse caso aqui, ela não está doente. Ela apenas não está se desenvolvendo, porque não está no clima adequado. Nenhum meio de cultivo, vaso, para ela não estava sendo bom. Olha, é bem firme. Então, não tem perigo dela ficar soltando. Para elas estarem bem juntas também, uma vai dando firmeza para a outra. Tem as mudinhas, olha. Algumas aqui, eu estou até na dúvida. Não sei se é denfall ou se é den dobro ou nobre. Mas, eu acho que é denfall, sim. Então, eu vou plantar mais essa daqui. Não, na verdade, eu vou plantar a maior agora. Essa maior zona aqui. Essa daqui. Ela é irmã daquela... Eu estou pensando também em plantar do outro lado. Vou plantar mais embaixo. Não, não vou plantar ela agora, não. Vou deixar para plantar pelo jeito, ela vai dar mais trabalho. Deixar para plantar ela depois. Essas outras aqui, eu vou plantar com mais calma, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. E o importante, eu já mostrei. Pode ser que eu deixe essa madeira em pé, assim, colocando num vaso com cimento, cimentar ela, e deixar assim, eu posso plantar dos dois lados. Ou, eu uso como madeira mesmo, para deixar encostada, assim, olha. Na parede. Aí, nesse caso, eu uso um lado só. Por enquanto, eu vou usar um lado só. Depois, se eu resolver, eu posso plantar do outro lado, se eu for deixar ela em pé, num vaso. Então, é isso. Olha como é que está ficando. No próximo vídeo, que eu fizer aqui no meu orquidário, no próximo vídeo, que já vai estar tudo replantado, então, eu mostro para vocês como que ficou todo o replante nela. Então, por aqui, eu encerro, só para mostrar como que é possível a gente plantar orquídea numa madeira que não é madeira nobre, uma madeira dessas de construção mesmo. Ficou assim, olha. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.